E acabou de chegar mais um pacote aqui do Aliexpress, se trata de um iPhone 7 Plus de 128 GB, como vocês podem ver aí, já foi aberto pela Receita Federal, então roda a vinheta aí e vamos fazer um unbox desse produto aqui para vocês. Então é isso aí gente, muito prazer, meu nome é Leandro Constantino, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, canal este que fala sobre importações, principalmente aí para você que quer comprar para revender para ter a sua renda extra ou até mesmo ser a sua fonte de renda principal, tudo bem? Então vamos lá para fazer o unboxing desse produto aqui, já vou falando aqui para vocês da forma que o vendedor nos mandou, o frete enviado foi o Aliexpress Standard Chip, é um frete aí mais comum aí dos vendedores do Aliexpress, vamos mostrar aqui a forma que ele declarou, ele declarou como o Zedpone Par, partes de telefone usado, o código de rastreu aqui termina com 512 SE, 512 SE, lembrando que está tampando aqui o início aqui gente, porque como ele foi taxado, então pessoas aí de mal intenção aí, pode ser que peguem o código e tenham acesso aí a nossas informações pessoais aí, como CPF por exemplo, declarou como 47,89 dólares, peso da caixa 470 gramas, declarou como o Zedpone Parts, partes de telefone usado, declarou o valor de 47,89 centos, e o código de rastreu 512 SE, que é o que nós vamos mostrar aqui para vocês agora, como vocês podem ver aí, acompanhar gente, 512 SE, é o mesmo aparelho aí que chegou para a gente, vocês já podem ver aí que foram 63 dias corridos e 45 dias úteis, vamos mostrar aqui para vocês o dia em que ele foi postado, dia 25 do 11 de 2019 ele foi postado, chegou no Brasil no dia 27 do 12, 32 dias aí para ele chegar no Brasil, final de ano foi bem complicado aí, para importação demorando muito mesmo, e foi encaminhado para a doaneira, para a taxação, falo já o valor da taxação para vocês, no dia 9 de janeiro, no dia 10 de janeiro ficou aguardando pagamento, fizemos o pagamento no mesmo dia da taxa, e chegou para a gente hoje no dia 27 de janeiro de 2020, totalizando aí, como eu falei para vocês, 63 dias corridos e 45 dias úteis, vamos abrir o pacote e quando eu abrir, eu vou passar para vocês aí o valor do aparelho com taxa, por quanto que ele chegou até em minhas mãos aí, vou passar tudo para vocês, então vamos abrir o pacote aqui, lembrando para vocês que o link do vendedor, eu vou deixar na descrição do vídeo para você que quer comprar com este vendedor, vendedor muito bom, praticamente aí, os meus iPhones eu estou comprando todos nessa loja, uma loja muito boa, não vou deixar o link do produto, em si do produto, porque está havendo aí alguns problemas aí com o YouTube, que não está redirecionando aí o pessoal direitinho aí para o anúncio, então vou deixar o link da loja, você vai clicar, você vai direto para a loja do vendedor, e aí você vai pesquisar na loja este iPhone aqui que a gente fizemos a compra, caso não encontre, vai lá na lupa lá em cima que tem, para você pesquisar, coloca iPhone 7 Plus, que vai aparecer na pesquisa na loja lá para vocês, beleza? Então vamos abrir aqui, ele mandou já nesse isopor, vocês podem ver aqui, foi aberto pela Receita Federal, então eles abriram para ver o que é que tem aqui dentro, aqui dentro o iPhone, muito bom, vamos deixar aqui esse isopor aqui do lado, vamos aqui ao que mais nos interessa, que é o iPhone, vamos abrir aqui, já dá para ver aí que não veio lacrado, vem um pouco salteado aqui, porque dentro provavelmente tem uma capinha e uma película de vidro, então vamos abrir aqui para vocês, primeiramente vamos tapar aqui, ah gente, só uma correção, eu pensei que era de 128 GB, mas não, é 256 GB, então me desculpem aí, olha só, iPhone 7 Plus Rose Gold, 256 GB, acabei me confundindo, mas é assim mesmo gente, então vamos abrir aqui, olha só o aparelho, aqui a capinha como eu falei para vocês, o aparelho que vem, capinha para o iPhone 7 Plus, aqui vai vir o manual, vamos abrir aqui, primeiramente o aparelho, aqui vai ter a película, olha só, película de vidro, legal, película de vidro, não é plástico, é vidro, então vamos colocar aqui do lado, aqui o aparelho, daqui a pouco nós damos uma averiguada nele aqui, fone de ouvido, já o padrão já não precisa do adaptador, é o padrão novo aí, fonte aqui do carregador, certo, já não é aquele padrão do americano, né, com aquela tomadazinha, muito bom, e aqui o cabo do carregador, para fazer o carregamento, certo, então aqui a gente tira até esse plásticozinho aqui, a gente vende sem ele, lembrando que todos os aparelhos que nós trazemos no canal aí, tem o intuito de revenda, beleza, então aqui também, chavinha para remover o chip, tudo direitinho, bem legal, vamos colocar ele aqui, depois a gente faz a organização, e vamos ao aparelho que é o mais importante, já vou falar para vocês aqui o valor que saiu este aparelho, então vejam só, um aparelho impecável, não tem marca de uso de nada, gente, é como se você estivesse comprando um aparelho novo, no plástico, se a gente consegue focar melhor, podem ver aí, que ele não tem marca de nada, vamos ver se a gente foca melhor, esse adesivo aqui é a garantia da loja, certo, então ele manda com isso aqui, para se provavelmente alguém for mexer, vai ter que tirar esse lacrezinho aqui, então esse aqui é o lacre de garantia da loja do vendedor, então é isso aí, vamos ligar ele aqui, já vamos falar para vocês os valores que saiu este iPhone, dá para ver aqui, veio com carga na bateria, então gente, esse iPhone 7 Plus de 256 GB, ele saiu para mim, na época que eu fiz a compra, por R$ 1.700, certo, R$ 1.700, saiu lá o valor, assim que a gente fez a conversão lá do dólar, para o boleto, diminui sempre um pouco mais, e foi taxado em cima de R$ 280, eles marcaram lá, como se esse aparelho aqui valesse R$ 110, então R$ 60% de R$ 110 na cotação, no dia que eu fiz, que eu fui taxado, saiu por R$ 280, já com os R$ 15 dos correios, certo, então foi totalizando aí R$ 1.980, esse aparelho, para vocês terem noção, esse aparelho aqui, dessa forma, que chegou para a gente aqui, nós conseguimos aí vender no mínimo por R$ 2.400, certo, um aparelho desse novo, lá com um ano de garantia, de 256 GB, ele está vir, girando aí na faixa aí, de R$ 3.100, R$ 3.200, então nós conseguimos vender ele por R$ 2.400, damos garantia de 90 dias para os nossos clientes, certo, então, mesmo sendo taxado, um lucro muito bom mesmo aí, neste aparelho, melhor seria se não tivesse sido taxado, mas está valendo, está importante aqui, é a gente fazer o dinheiro girar, trabalhar para a gente, então vamos aqui selecionar português, vamos escolher aqui, região Brasil, e bem interessante para vocês, que eu vou pegar o meu outro iPhone aqui, já para fazer as configurações dele, para que nós possamos aí, adiantar, alguns processos aqui, para a gente fazer as configurações nele, então vamos fazer as configurações, e já volto com vocês aqui, para fazer a análise deste iPhone aqui, beleza, então aqui gente, já estamos com o nosso celular já configurado, vocês podem notar aí, que o sinal da Oi está pegando normalmente, tanto o sinal da Oi, como também, o sinal do Wi-Fi, vamos testar aqui, as teclas aqui de aumentar o volume, baixar e aumentar o volume, funcionando normalmente, tecla aqui de silenciar o aparelho, também funcionando normalmente, hoje vamos fazer um vídeo aqui, um pouco diferente, vamos baixar um aplicativo aqui, vamos baixar o YouTube, certo, vamos baixar um aplicativo aqui, para vocês verem que o aparelho realmente é original, aqui estamos na App Store, vamos pesquisar aqui, o aplicativo YouTube, para baixar, e já vamos usar o novo teclado aí, do iOS 13.3, certo, então vamos pesquisar dessa forma aqui, YouTube, certo, vamos clicar aqui, e aqui vamos baixar o aplicativo, vocês notem que ele vai começar a baixar o aplicativo, então aí vocês já podem descartar qualquer hipótese desse iPhone aqui, ser réplica, aplicativo baixado, então vamos abrir, vamos abrir o aplicativo aqui, vamos usar aqui sem fazer login, então agora vamos pesquisar aqui algum vídeo nosso, vamos pesquisar aqui pelo nosso canal, Leandro Constantino, e vamos abrir este vídeo aqui, recém lançado aqui, então aqui estamos com o nosso vídeo, dá para ver aqui o áudio já está tudo ok, então vamos aqui para outra etapa, então agora vamos para a câmera, vamos ativar a nossa câmera aqui do nosso iPhone, vamos colocar aqui, vejam só que a câmera está funcionando perfeitamente, tudo ok, vamos colocar no vídeo, nenhuma imagem embaçada, nada de anormal, vamos voltar aqui para a foto, e colocar a câmera frontal, câmera frontal também funciona normalmente, foco automático, tudo beleza então, então vamos aqui, checar agora gente, vamos ligar aqui para a Oi, para ver se está tudo ok, vamos fazer a ligação, vamos aumentar, então aqui dá para ver que a Oi está funcionando normalmente também, e vamos chegar aqui naquela parte da bateria, sem dúvida, uma das coisas mais importantes aí, quando a gente compra um iPhone aí fora do Brasil, para ver como é que vem, olha só, mais um iPhone dessa loja, com a bateria 100%, todos os aparelhos que eu recebi dessa loja, que vai estar na descrição do vídeo, onde eu comprei esse iPhone 7 Plus, todos vieram com a bateria 100%, então isso é um bom sinal, muito bom mesmo, vamos aqui no som, vamos testar o som aqui, para ver como é que está, e a vibração também está tudo ok, está funcionando normalmente o aparelho, e é isso aí gente, mais um iPhone aí, importado aí com sucesso, vamos tirar um ótimo lucro ainda na revenda deste iPhone, esse aqui é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, aqui do lado nós vamos deixar mais dois vídeos aí, para vocês que estão curtindo o nosso canal, muito obrigado a todos vocês, aqui do lado nós vamos deixar aqui mais dois vídeos aqui, para vocês que gostam de assistir vídeos do nosso canal, relacionado principalmente aqui a iPhone, então ficamos por aqui pessoal, fiquem todos com Deus, e até a próxima, valeu, fui! Música 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 Tchau, tchau.